Por aqui Por aqui Por aqui Eita, meu amor Bora Bora passar Pantar fastia Eita, meu amor Pela alegria, ele já tá animado Pera aí Que eu já vou Já vou Bola vem no colo Ih, cheio no colo Da tia No colo da tia Eu gosto de Ele tá bom aqui não Passou bem Mas ele não consegue ficar aí dentro Ele tem que conseguir Ele não consegue ficar aí dentro Ele não tá conseguindo Ficar aí Ele tá querendo Passar de novo Aí botou uma telha aqui Não pode ele passar Tá tentando passar Mas não tá conseguindo E ele tá aqui Tentando passar e não consegue Você tá comendo o que? Você tá comendo o que? E aí